De açaí, estopinha, estopinha, cadê o meu copo de açaí, estopinha? Estopinha, cadê o meu açaí, meu filho? Me dá esse copinho, meu filho, de açaí. Estopinha, me dá o meu copo de açaí. Você subiu isso na mesa e roubou o meu açaí, estopinha. Estopinha, meu açaí, é dez reais esse potinho, meu filho. Dez reais. Me dá esse potinho, me dá esse potinho, estopinha. Estopinha, você vai ficar com diabetes, meu filho. Você quer perder uma patinha, ficar com diabetes, meu filho? Olha a bagunça que você fez. Olha a sua cara, tá cheia de açaí, meu filho. Você quer ficar com diabetes, estopinha? Olha, eu não aguento mais isso não, estopinha. Você querendo comer coisa de gente, meu filho. Me dá aqui esse copinho, meu filho, de açaí. Olha a bagunça que você tá fazendo, estopinha. Olha a bagunça. Eu não aguento mais, tá? Você vai pro Iazes. Eu vou mandar te internar lá uns dias pra você parar com essa mãe de ficar roubando as coisas dentro de casa, meu filho. E pulou na mesa, meu filhinho. E roubou o açaí, meu filho. Eu não te bato que você é pequenininho, meu filho. Você sabe disso. Mas me dá lá o copinho. Me dá o copinho, meu filho. Já não dei mais nada ali, eu acho. Já comeu tudo. Por isso que essa cara tá toda lambuzada aí de açaí. E aí?